Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar olhinho, ele assim, estando de perfil, tá? A gente vai começar pelo pincel. Esse aqui que eu vou utilizar é o da Acrilex 062, pra preenchimento. O melhor pincel é um que eu possa colocar, é, molhar ele e deixar ele chatinho, assim, pra pequenas áreas. Então eu vou carregar com o branco. Pode ser também o da Tigre, o 308. É muito bom pra fazer assim, pintar olhinho, boca. Carrego com o branco. É, observem que ele fica parecido com um triângulo. Após carregar o branco, eu vou usar o azul inverno. Vou preencher aqui. Observem que fica o branco só de um lado, no cantinho do olho. Ainda sem lavar o pincel, em um cantinho só. Bem pouquinho, eu vou carregar com o azul petróleo. Vou fazer essa sombra na parte superior e venho trazendo pra baixo. Na parte superior e trago pra baixo. Agora, pra fazer o contorno, eu não utilizo esse da Acrilex. Eu utilizo o Condor 422, número 00. Vou usar como contorno a cor Terra Queimada, da Acrilex. Todas as tintas que eu utilizo são da Acrilex. As cores são lindas. Novidades também, né? Olha. Com o Terra, eu já faço a sobrancelha. E faço o contorno do olhinho. Tracinho reto e já venho fazendo os cílios. Não faço muitos. Pouquinho. Se vir que tá precisando mais algum, eu venho e só complemento. Aqui embaixo pode ser feito, na parte inferior, só um pouquinho também. Eu não costumo fechar esse olhinho, pra ele não ficar marcado. Agora, com o preto. Carrego a pontinha. E não preencho tudo. Eu vou preencher só aqui na parte do meio. E veja que eu não fiz o círculo. Eu fiz meio círculo. E vou fazer um pequeno contorno. Aqui em volta da íris. Agora, com o branco, eu vou dar luz. Fazer a luz do olhinho. Aí, eu escolho uma parte superior, pra dar luz. E no meio da bolinha. Aqui, como ficou dois tracinhos, eu vou tentar unir eles dois. Pra não ficar muito marcado. Pronto. Eu só utilizei um pouquinho do preto, pra corrigir. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem e curtam. Pra que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho, ok? Beijos da Márcia.